Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera! Começou mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vou ensinar vocês a como fazer o desafio do verão cósmico. A última parte dos desafios que é o fosso, beleza? Acho que é esse a tradução, então vamos lá. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que clicar aqui em alterar aqui, ó. Tá vendo que tem o modo de jogo? Clica em alterar, seleciona o modo criativo, clica em aceitar. Depois disso, você clica em jogar e depois disso, você vai copiar o código que eu vou colocar aqui pra vocês aqui na tela, que é esse código aqui, ó. Você clica na primeira opção, tá vendo essa primeira opção aqui? Não é essas outras. É a primeira opção, clica em inserir. Vocês vão aqui em código da ilha lá em cima e dão o CTRL V. Colem esse código aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, depois de você entrar aqui no mapa, você vai pegar aqui as suas arminhas. Eu vou escolher aqui uma escarzita. Não tem 12? Eu queria uma 12. Ah, não, as duas estão aqui na frente. Vou pegar uma espazinha. Aqui, ó. Tá, eu peguei aqui alguns itens. E depois disso, vocês vão ter que sair... Na verdade, vocês vão ter que pular aqui pra baixo. Pula aqui embaixo. Aí, depois de você cair aqui, vamos pro desafio. Destrua estruturas em Ofosso. Zero de 500. Vocês precisam destruir 500 estruturas. 500 estruturas. Então, é muito simples. É só você começar a destruir as builds e as construções aqui. Eu não sei se as suas construções, quando você constrói, vai contar. Mas, provavelmente eu vou fazer isso com algum inimigo. No caso, ó. Eu tô chegando aqui na construção da galera, ó. Essas construções aqui já não é nossas. Você vem aqui e começa a destruir, tá ligado? Então, destrói as construções, você precisa destruir 500. Conforme você vai jogando aí esse modo de jogo, você acostuma e você consegue completar ele tranquilamente, beleza? Só você destruir as construções e GG. Mas, bom, galera. Basicamente, esse é o desafio. Espero ter te ajudado. Não esqueça, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sino. Lembrando que eu tô postando um monte de vídeos aqui no meu canal hoje, tá? Então, cara, dá uma passada aqui no meu canal. Não esqueça, usa o código GabrielGF na loja do Fortnite como uma forma de agradecer e ajuda no desafio. E passa aí na aba vídeos aqui do canal, porque a maioria não vai notificar, beleza? Dos desafios, porque são muitos vídeos que eu vou postar. É isso. Tamo junto. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E falou. Tchau, 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 tchau.